Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai sobrou Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai sobrou Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai sobrou Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, 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 vai Vem sentar com o pai Vai, vai Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai sobrou Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai sobrou Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na tcheca, vai sobrou na tcheca